Boa tarde. E aí Então, gente, hoje a minha equipe está meio desfalcada, mas eu vou me apresentar para quem não conhece. Eu sou a Ana Helm, sou, então, professora e pesquisadora da URI, e tenho pós-doutorado em educação linguística principal para comunidades marginalizadas, principalmente comunidades de imigrantes e crianças que convivem com imigrantes na escola também. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho mais de reflexão, né? Eu só quero deixar claro que eu não vim aqui dar trabalho para ninguém, porque eu sei que todos já ficam assim, né? Com tanta coisa que vocês já têm que abraçar na vida de vocês, ainda vem uma pessoa trazer mais demanda, não. A ideia é que a gente venha ajudar vocês e não dar mais trabalho para vocês, e não atrapalhar tudo que vocês, né? Então, a gente tem trabalhado um pouquinho alguns conceitos, uma teoria, e eu vou dar uma retomada. Hoje, os colegas que já estavam assistindo podem nos ajudar aqui, né? Então, estou eu, o Léo, que é meu mestrando. Eu tenho também outras pessoas na equipe, né? Tenho um grupo de eu, tenho doutorandos, tenho outros mestrandos, tem pessoal de educação científica. Mas hoje, como era segunda-feira, as pessoas tinham compromisso com trabalho, com outras coisas, e aí só eu e o Léo que pudemos fazer isso. Então, eu quero ver se o pessoal que nunca participou, tem alguma pergunta, alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa, podem ficar bem atentados, tá? Nós estamos meio apertadinhos, mas eu não vou fazer um vídeo. Bom, esse aqui é o nome do nosso projeto. A gente tem, inclusive, um perfil no Instagram, se não tiverem seguindo o nosso perfil, sigam, certo? E aí eu queria perguntar, e aí vamos ajudar aqueles que estão aqui pela primeira vez hoje, perguntar para o pessoal se alguém chegou a ler o post que a gente explicava esse rolo do projeto aqui. E aí alguém chegou a ler o Instagram? Não. Então, depois que a gente conversar hoje, eu convido que vocês acessarem o perfil do projeto e lerem os posts, né, que a gente está tentando, assim, cada semana a gente coloca alguma informação sobre o projeto, sobre as teorias, e agora também a gente vai começar a apresentar a equipe. Então, é o seguinte, isso aqui, essa árvore aqui, ela está aqui, não é por acaso, tá? O nome dessa árvore é figueira de banguela, de bengala. A gente estava brincando, e aí eu acabei falando na brincadeira, sabe? A figueira de bengala é uma figueira da Índia, tá? E ela, eu vou mostrar a foto dela aqui, só que eu tenho que descobrir como é que funciona. Como é que eu saio? Tem uma setinha bem no colete, deve ser... Não, vai na bolinha. Na bolinha. Na bolinha ou na flecha. Deve ser para voltar, né? Tá, ok. Mas mesmo assim eu preciso voltar na casinha. Na casinha eu volto. Ah, mas aí volta, volta mesmo. Eu queria assistir só uma voltinha. Tá, aqui ó, eu peguei uma foto para vocês verem. Como é que é essa? Eu não sei, eu estou vendo. Gente, vocês já conheciam? Eu já tinha um pouquinho de partida, não. Eu estava em falar. Eu consegui ver ali, alguns lugares dela que não se... Vocês viram que interessante? A característica da vinheta, ela vai... Mas essa aqui, especificamente, ela tem a característica dela. Ela vai se emprenhando, vai se juntando, vai surgindo outros galhos, outros raízes, enfim. Alguém imagina qual a relação dessa fiqueira com o nosso projeto? Quem já tem participado desde o começo dos encontros? Tem alguma pista? Quem que a gente escolheu essa fiqueira? É uma metáfora. É uma metáfora. O que que vocês acham que essas raízes, esses galhos, representam? Eles representam uma coisa bem importante. É as práticas linguísticas de pessoas bilíngues. Porque a gente pensa assim, bilíngue. O que é ser bilíngue? Eu sou bilíngue? Eu não sou bilíngue. A gente tem uma ideia de que ser bilíngue é a gente saber duas línguas da mesma quantidade. Mesma coisa. Só que eu vou dizer pra vocês que não é. Não é mesmo. Eu aposto, como todo mundo aqui é bilíngue, em algum grau. Porque a gente sempre sabe alguma coisa de outras línguas. Sempre a gente sabe alguma coisa de outras línguas. Sempre. Então, assim, o bilínguismo, se a gente enxergar ele como um contínuo, as pessoas podem estar em qualquer ponto. Certo? E aí, é isso aqui que esses galhos representam. Essas práticas linguísticas que vão, se espalham, se juntam com outras e vão. E aí junta outra de novo. E aí vai pra cima, vai pra baixo, vai pro lado. Vai pra frente, vai pra trás, vai pra tudo que é lado. E vai se juntando e vai abrindo caminho e vai se expandindo. E é isso que tá acontecendo com os estudantes aqui, tá aí. Não só com os estudantes imigrantes. Porque é muito difícil, tem uma coisa chamada interculturalidade, né? A gente pode trabalhar essa interculturalidade várias formas. De forma a assimilar, a querer que as pessoas desmoldem a base de vida. Então, a gente pode misturar as estruturas com respeito. A gente pode aprender coisas um com o outro, né? E, inclusive, as práticas linguísticas. Porque eu garanto, como deve ser alguns brasileiros, que nem vai ficar aprendendo algumas coisas com os estudantes imigrantes. Assim como, claro, a gente tá num ambiente em que a língua portuguesa é muito mais presente, né? Então, é óbvio que a gente espera que esses estudantes imigrantes estejam tendo muito mais expansão dessas práticas do que o aluno brasileiro. Mas isso não significa que o aluno brasileiro não esqueça também. Certo? Então, gente, o que acontece no ano passado? É que a gente não pensa nessa questão do inimigo. A gente não pensa que o aluno que tá ali é virilho. A gente olha pra esse aluno que tá ali e não é culpa da gente. É culpa da cultura que a gente vem sendo criado, vem sendo exposto. A gente olha pra esse aluno e a gente vê... Passa a cadeira? Não, tem cadeira pra ela. Não, eu peguei. Eu peguei e ela não... Ah, é? Ela quer, ela quer... Não, eu peguei a cadeira. Então, a gente olha pra esse aluno... ...imigrante e a gente vê o que ele não tem, que é a língua portuguesa. A gente olha o déficit. E a gente podia, de repente, mudar a nossa cabeça, a nossa visão e enxergar o contrário. Enxergar uma criança que tem sim também o português. Talvez, em português, essa criança, as práticas linguísticas em língua portuguesa estão se expandindo ainda, que nem os galhos da figueira de Bengala. Mas, eles ainda não têm um repertório no português com os brasileiros. Certo? Mas, eles têm conhecimento linguístico. E eles têm conhecimento linguístico que vai além do déficit. Porque eles são dos estrangeiros? Sim, exatamente. Eu tô falando dos imigrantes, né? Sim, mas tem alguns que realmente não têm como se bem, né? Em casos bem recentes, assim... Pode ser que não. Não, não. Então, a gente vai mudar um pouquinho. Ao invés de enxergar eles como não tendo a portuguesa, vamos enxergar eles como pessoas que estão emergindo como bilíngues em língua portuguesa e na língua do país deles. Vamos mudar um pouquinho a nossa visão, enxergar esses alunos de outra forma, enxergar eles como se entendam em um repertório. E aí a gente volta para o conceito de repertório que a gente tinha que trabalhar. Quem é que lembra o que era o repertório dentro da teoria da transvindade? Alguém lembra ou estão com vergonha de falar os alunos, mas esses alunos são os alunos. O que seria esse repertório? Se a gente pensar na própria palavra, aquele índio que foi, tem trans. O que é trans? Trans é uma coisa que vai além dentro, ou que perpassa outra coisa. Atravessa as coisas. Ele é composto de experiências, mas ele também é composto de experiências. As experiências que a gente tem com a língua, com o mundo. Ele é composto de memórias, ele é composto de sensações, de imagens, de sons, de gestos, de todas as formas que a gente chama semióticas. Vocês já ouviram falar na voz de semióticas? Que a gente usa para fazer sentido no mundo e para a gente também poder se expressar. Então, não é só sobre língua, é sobre língua também, mas é também além da língua. É além dessa noção espaços temporal também, porque às vezes a gente está falando de passadas e de futuro. Às vezes a gente está falando, além dessa questão geográfica, a gente está falando, a gente traz experiências que vêm de outros lugares, que não querem se expressar. Então, é essa mudança. E as nossas práticas, assim como as sociais, as raízes, que não querem se expressá-la, demonstram essa expansão, essa bagunça que é a gente fazer sentido no mundo o tempo todo. A gente está trocando e usando coisas e tentando entender. Então, essa é a metáfora. Essa é a metáfora. Bom, já que então agora a gente viu, enxerga esses alunos como filínguas, como crianças filínguas, nós vamos entender ao fundo como é que os alunosistas, os sócios filínguas, o que pode ser feito, como é que isso, tipos de filínguas, tipos de educação filínguas, para a gente ver como é que a gente faz, tá? Alguém me ajuda, como é que eu faço um site? Não, eu ia fazer um comentário só sobre a moça Natal. Você viu a moça Natal no avã? Eu sou a moça Natal? Só em moça Natal? Só em moça Natal? Só em moça Natal? Você viu? Eu voupertar, vai, eu vei, lá. Obrigada. A Alice falou, né, de base, ele não tem nenhum repertório, né, ele não tem nenhum repertório. E aí, a professora Larissa falou, ah, tem uma questão de sobrevivência. E aí, a entidade das linguagens preocupada com isso, enquanto outras correntes de pensamento sobre linguagem levam mais a língua a uma questão de comodidade, né, uma questão de recurso de pessoas que são privilegiadas. E aí, tem uma segunda língua, um estudo, enquanto a translinguagem se preocupa com as pessoas que acabam tendo que buscar a língua, como fazer a língua, né, para sobrevivência, a gente tem que ter que fazer o problema, que é recurso, como uma língua, como um recurso. É, isso que o Léo falou é bem importante, a gente tem visto, a gente tem determinado, assim, a gente está caminhando, se da tropeçou, caiu numa escola privada, que está implementando o livro de língua, e é sempre inglês, né, é sempre inglês, certo? E aí, claro... São crianças que querem inglês, porque, né, mas, assim, ó, o bilinguismo para essas crianças tem um significado diferente para o bilinguismo das crianças que estão aqui, né, porque saber a língua portuguesa, além da sua própria língua, é também da sua previdência, como a Alice diz. Então, aí mais um motivo para a gente ver eles como bilingues, eles já têm o inglês, é muito forte a previdência do inglês, né, existe uma relação de poder entre o inglês e as outras línguas muito grande, né, mesmo o inglês nessas escolas de línguas de elite, sendo a língua minoritária, é difícil da gente enxergar ela como minoritária, né, a gente atrelar o significado minoritário para o inglês, porque, assim, ela tem muito poder, é a língua mais criticada, não que a gente prestigie ela mais, mas é o que acontece no mundo, né, a gente enxerga... Para eles, nós também sabemos comunicar um pouquinho em francês, não é tão bom, porque, na verdade, o que seria ideal é nós conseguirmos comunicar com eles dentro de qualquer outro, porque, apesar de serem muito parecidos, eles são muito diferentes, e aí o que a gente consegue, é dentro do francês, eu tinha meia boca, né, mas para eles, o bom seria se conseguíssemos também chegar no idioma deles, porque o idioma deles não é francês, é o que eu, isso me mencionando os alunos que são em chá, e os venezuelanos, tá, tem mais proximidade, que são dos espanhóis, nem sei se é espanhol, é o que a gente tem que falar, na Venezuela é espanhol mesmo, é o que a gente tem que falar, eu não sei se tem que falar, eu não sei se tem que falar, eu tenho os espanhóis, espanhol. Eu estou me reply, o que eu, isso me eu conheço, eu tenho os espanhóis, espanhol, é o que eu tenho que falar, eu tenho os espanhóis, é o que eu, transformo lá, eu tenho que falar, salamol. Obrigado. 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 A gente tem uma maneira diferente de lidar com a gente. A gente tem a tendência de querer universalizar as atitudes, as ações, as reações desses alunos, mas isso é muito subjetivo. Cada criança, cada adolescente vai reagir de uma forma. Tem uns que vão negar a sua cultura para se sentir pertencendo ao Brasil. Outros já vão se agrupar com outros, né? E isso, gente, essa é a grande diferença da teoria da linguagem. A gente que é linguista, quem é professor de língua aqui, ou quem já aprendeu alguma coisa sobre aquisição da linguagem, sobre uso da linguagem e tal, sabe que os modelos de estudo da língua, que consideram a língua ao longo de todos os séculos, eles são muito eurocentreiros, eles são muito colonizadores. Por quê? Porque eles estão desenhados de uma forma para excluir quem não fala aquilo que é europeu. Basta ver o que aconteceu com a América Latina, né? A gente tem um esforço no Paraguai, que a gente falou agora do Guarani, mas aqui no Brasil a quantidade de línguas dos povos originários que foram simplesmente apagadas por políticas e linguísticas públicas. na época do Getúlio, por exemplo, meu sogro já falecido, era de Teutônia. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. E ele cresceu em Teutônia, que é a quantidade de língua, mas não naquela época, né? No começo do século XX, as criaturas, todo mundo falava aquele alemão daqui, né? Aquela variedade do alemão daqui, do Rio Grande do Sul, dos imigrantes que vieram para cá. E aí, quando chegou com seis anos de idade, botaram ele na escola. E ele não sabia falar o que é isso. Nem ele e nem as outras crianças que conviviam com ele na cidade. E aí ele chega na escola, pergunta se a escola deixava ele falar. Ele era obrigado a falar. Então, o que que acontece? Se não deixa usar a língua que tu sabe, né? Tu pode até saber uma coisa ou outra em português, né? Não é o suficiente. Tu não pode usar a língua que tu sabe para aprender o português. Tu só pode usar uma língua que tu não tem conhecimento suficiente ainda para interagir. Qual era o que eu conheci? Então, exatamente. E ainda o português, o padrão, o escolar, não é o português que fala ali com os amigos, que a gente está ali na festa e falando bobagem e tal. Não. O português que a gente, né? Então, assim, gente, ou a criança se cala, que ela vai se calar. Se não te deixam calar. É a mesma coisa que eu chegar para você. Agora você só pode falar um andar de chino, tá? Só. Ah, tem um que outro que vai saber falar mi hao. Que é tudo bom e oi, tudo bem, em chinês e deu. Aí acabou na libertação em chinês, né? E deu, e deu. E aí, não pode falar português. Então, fazer ou vamos usar gestos, mímica, vamos desenhá-los. Vamos usar outro tipo para tentar se expressar ou para tentar fazer sentido daquilo que está sendo apresentado para você, né? Então, e isso tem uma consequência no estado socioemocional das crianças. Porque elas começam desde cedo a se sentir menos. Porque elas são vistas como deficitárias. Como alguém que não tem. Alguém que tem um déficit. Tanto que... Nos Estados Unidos, em muitos outros países que já tem um fluxo migratório muito grande há muitos anos, as crianças imigrantes eram colocadas em salas com crianças com problemas mentais, problemas de aprendizado. Mas não era o caso. Elas tinham conhecimento. Elas não tinham nenhum problema. Elas simplesmente ainda estavam expandindo o repertório deles, delas, na língua local. Mas elas não eram autorizadas a usar a língua local. A gente vê relatos, né? Nos estudos das linguagens, que isso acontece nos Estados Unidos todos os dias de hoje, né? As crianças são desachadas com problemas de aprendizagem. Sim, é um desistir. E aí, vai ver um problema linguístico. É um problema linguístico. A criança é uma, é um gênero e tá lá, tipo, não, não consegue aprender, não consegue responder. Mas aí tu dá uma prova na língua dela, ou mesmo conteúdo que ela... Mas aí não tá na prática. Não tá na família de dia de dia. E a gente tem, por exemplo, um fluxo. Tem uma família de vistas transbêntricas. Passam pela semestraria, fazem... A gente tem aí um pai, ou uma mãe, ou as vezes dois, com um detalhe de idioma. Às vezes eles vêm com as crianças, né? Às vezes eles também... Tem que ter uma certa limitação, porque tu não consegue acessar. Daí essas crianças vão entrar em uma sala de aula, aí vai ter um professor. Que não está sem vontade, ele está com muita vontade. E aí, esse aluno vai se... vai ficando, vai ficando... Eu já percebi isso e acho que comentei no outro encontro que os nossos... Infelizmente, os nossos alunos brasileiros não estão conseguindo acolher. Então, eles estão, sim, ficando à margem. ...dentro de uma escola, apesar de... E estão se agrupando, porque eles se fortalecem juntos, porque o colégio colocou realmente, eles ficam juntos, porque... E se encontram, eles ficam muito felizes. Então, o que faz... como chegar, como movimentar, né? Porque eles vão, acho que há poucos, para perceber que eles estão... Estão falando um pouco do idioma, estão chegando, conseguindo de alguma forma. Mas, no primeiro momento... Olha, se eu tivesse as respostas que tu quer, eu vou te dizer que não existe uma receita de bolso. Mas existe muita conversa entre a gente. A gente vê o que as pessoas que já estão vivendo com essa situação muito tempo estão fazendo. E vê se essas experiências dessas pessoas estão sendo relatadas, o que hoje a gente vai fazer. Na próxima parte, o nosso encontro aqui. Que é até que nem a gente viu no último encontro. Lembram que o pessoal se apaixonou pela Stephanie. Hoje a Stephanie vai estar presente de novo na aula. Na aula, olha, ela está na nossa formação. Então, eu acho assim, ó. Que é tudo uma questão de a gente conversar. Ver o que outras pessoas estão fazendo. E ver o que funciona, o que funcionaria, e experimentar. Não vai, talvez, acertar na aula. Talvez nem na aula. Mas vai tentando. E vai tentando de forma informada. Com informação. Não escuro. Não tentando, tateando no escuro. Mas que andando no bar com outras experiências, com estudos. Com gente que já foi para esses contextos. E que já viu o que está funcionando. O que não está funcionando. Porque, sabe? A gente está falando de gente. E aí eu vou contar o que eu estava falando. Da maneira como a língua tem sido ensinada. E como a gente tem tratado pessoas que não falam a língua portuguesa. Quando eu entro nas escolas, né? A gente todos. Eu não estou aqui me isentando disso. Porque eu era a primeira. Eu sou professora de inglês. Eu disse assim, não pode falar português. Ele fala de aula. Ah, mas aí se ele falar só português, ele não vai aprender inglês. Será? Será que não vai? Se ele quer jogar aquele videogame. Se ele quer assistir aquele youtuber. Ele não vai se interessar. A gente sabe que a gente só vai aprender aquilo que a gente está interessado. Se a gente não está interessado, a gente não vai. Vai ser muito difícil. A gente tem que fazer aquele conteúdo ser interessante. Né? E eu tenho certeza, pelo que eu tenho acompanhado. Desde novembro do ano passado, eu tenho assistido os depoimentos de vocês. Escritaram vocês. Eu tenho certeza que vocês estão super investidos. E vocês fazem tudo o que é possível e impossível para tentar colher. E eu acho que eu não, infelizmente, eu não tenho a solução. Porque a solução, ela vai ser encontrada junto com vocês. Entende? Não existe uma solução para um contexto. Porque cada contexto é diferente. Cada contexto, as crianças são diferentes. A história é diferente. O professor é diferente. A escola é diferente. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que assim, ó. A gente pode ver a língua, tá? Eu vou falar de duas coisas. De língua e de práticas unísticas. A gente pode ver a língua como código. Né? Normalmente, a gente é ensinada a dizer isso. Ah, eu tenho que entregar a língua código, que a gente decifra. Quando a gente alfabetizar, tudo bem. Tem o aspecto do código, realmente. A língua, né? Mas, será que é só isso que a língua é? A língua é só um código. E quando a gente fala que a língua é um código, parece que a gente está separando a língua da existência humana. Como se fosse uma coisa separada daquilo que a gente faz no dia a dia. Mas a língua é o que a gente faz. A língua é ação social. É prática social. A gente faz, a gente usa a língua o dia inteiro para fazer coisas com o mundo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Mesmo quando a gente está sozinho, falando com a gente mesmo. A gente está usando a língua, a gente está organizando os nossos pensamentos através da língua. Né? Então, a gente acorda. Logo o despertador tem que olhar para a língua. Tem que armar o despertador para tal horário. Aí a gente já vai pensando na agenda. Aí vai pegar o trânsito. Aí, e assim vai, gente. A gente vai usando o tempo todo, o tempo todo a língua. A gente ouve a notícia no rádio para a gente comentar com alguém. A gente lê alguma coisa para comentar com alguém ou para escrever alguma coisa. A gente passa o tempo inteiro usando. Então, em vez de a gente olhar a língua como se fosse uma coisa separada, assim, da gente. A gente vai pensar na língua como sendo a gente. A gente é a língua. E a língua é a gente. Ela é o fruto das nossas experiências de vida. A gente não consegue aprender língua sem viver a língua. E aí eu vou falar das práticas linguísticas. Se a gente olha as práticas linguísticas desses alunos, só pela língua, a gente está de novo separando a língua dentro dos alunos. Mas se a gente olha essas práticas, prestando atenção na pessoa que está ali, no ser humano, no ser humaninho que está ali usando aquela língua, é completamente diferente. Completamente diferente. Porque aquilo ali é a subjetividade da pessoa. É a cultura, é a identidade, é tudo que a pessoa traz é a experiência de vida também. E é isso que eu estou convidando vocês a fazer. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte. O que eu vou dizer que vocês já fazem. E é isso que a gente tem analisado os dados das conversas que a gente tem assistido. E a gente está encantado porque a gente tem visto que vocês já têm. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas eu quero então mostrar para vocês os tipos de linguismo, de educação de língua, mais especificamente, que existem. Os modelos. Então, aqui, a gente tem o bilinguismo subtrativo, subtrativo aos produtos de matemática. Quando a gente está diminuindo alguma coisa, ou tirando alguma coisa. Certo? Então, esse bilinguismo subtrativo é o seguinte. O aluno entra, por exemplo, o aluno é chão, ele entra falando em criouro. Aí, a gente soma o português. Mas aí, o que a gente faz? A gente separa as duas mãos. A gente deixa ele falar em criouro só quando ele está precisando de ele. Quando ele está na aula, a gente deixa ele falar só o português. Tá? Ele vai aprender. Vai ser mais difícil, mas ele vai. Porque ele está no Brasil. Ele precisa sobreviver. Ele vai aprender. Só que aí, olha só como vai funcionar o bilinguismo na cabeça dessa criança. Ele vai ter as duas línguas. Tá? Aí, vai começar a introduzir. Pode até começar a introduzir ele com o crioulo. Tentando usar o crioulo. Aí, vai apresentar o português. E, à medida que ele vai aprendendo o português, vai apagando o crioulo. Vai apagando, deixando de usar. Não deixando mais ele usar. Ah, não. Agora a gente já sabe falar o português. Pode usar só o português. E, aí, quando chega no fim, ele apaga totalmente o crioulo. É o que aconteceu com o cunhinho. Até por vontade dele, para ele se sentir pertencendo ao homem. E, normalmente, isso são as escolas de educação de lindas transicionais. E, a gente vai apagando. A gente deixa, no começo, o aluno usar a língua de casa. E, aos poucos que ele vai aprendendo a língua local, a gente vai apagando. A outra, até que apaga totalmente. É sóbrio com a língua português. Tá? Outro é o aditivo. Que, aí, é adicionar. Então, ele vem com o crioulo. Aí, a gente trabalha aqui no português. Mas, de novo, trabalha separado. Crioulo e língua português. Não é o caso aqui, porque não é uma escola de língua. Não é assim que você tem o currículo em uma língua e outra. Mas, eu estou mostrando os tipos que existem. Para você saber. Aí, o que que acontece? Como o aluno não pode usar uma língua no período da outra. Por exemplo, uma escola de língua em inglês português. Que nem essas escolas de elite. Um dia, eles falam... Aqui não funciona assim no Brasil. Porque o Brasil é MPD. Exige que os componentes curriculares... Eles têm, normalmente, um turno inverso. Que eles têm algumas atividades em inglês. Quando eles estão nessas atividades em inglês, eles são proibidos de falar o português. E, quando eles estão na aula de português, eles são proibidos de usar o inglês. Então, o resultado disso é que eles são monolínguas em duas línguas. Eles não usam, eles não aproveitam as vantagens de ser bilingu. Porque o bilinguismo... As línguas estão sempre ali, gente. Elas são a gente. Elas fazem parte da gente. Os braços da gente, os olhos da gente. Não tem como tirar um olho, tirar um braço. Não tem como ser se mutilar. Bom, aí tem o recursivo. E, normalmente, é aqueles programas para resgatar... Que tem, por exemplo, o Guarani no Paraguai. Ou, como tem agora, alguns grupos que estão tentando resgatar as línguas de colonização alemã. Que tem, as crianças, as gerações mais novas, já esqueceram, já não sabem mais. Então, para resgatar essa coisa, essa questão funcional, eles já estão voltando, trazendo essas línguas de novo. Então, esse é o recursivo. Eles vão e voltam de uma língua e na outra. E, por último, a gente tem o bilinguismo dinâmico. Pena que a imagem... E, por último, a gente tem o bilinguismo dinâmico. Agora, com o tempo, a pessoa já é feita. E daí, eu estava trabalhando nas regiões do Brasil. Oeste, o Nordeste, o Centro-Oeste. E ela fez uma coisa que eu achei bem interessante, porque eu nunca trabalhei em aula. Ela misturou o crioulo, eu acho, com o português. Eu já tinha ensinado, né? O português. Ela, por exemplo, o sudoeste, ela colocava o sul. O oeste, assim, uma mistura das duas línguas para responder. Não sei como é que ela chegou nessa... Ela respondeu corretamente, né? Por exemplo, o Nordeste, ela vai botar o Norte. E o Oeste, na língua de ônibus. E ela foi muito bem na prova fazendo essa função. Porque eu não sei como é que funcionou na cabeça dela, mas achei bem interessante. Porque ela reuniu a língua dela com o que eu estava passando de geografia. E fez uma prova muito boa. Igor. Igor, muito obrigada. Só que eu vou explicar como é que funciona o bilimismo dinâmico. Ainda é... Ainda é... Ainda é... Ainda não, só um do hospital. O que é muito bonito. Gente, é exatamente isso. O bilimismo dinâmico é assim, ó. A gente vai usando tudo que a gente tem como recurso. Como recurso. É assim, comunicar. O que vai determinar o output, que a gente chama, que é a produção, vai ser a interlocução. Ela sabia que ela tinha que fazer aquele português para a aula. Ela vai dar um jeito. Agora, o que acontece na cabeça dela é o problema dela. Ela é a estratégia que ela desenvolveu dentro da cabeça dela para usar o máximo que ela pode, tirar o máximo de proveito do repertório dela, para ela poder te dar essa resposta e bem nessa prova. Eu achei interessante porque eu nunca havia passado em outra linha. Depois pensei, eu poderia ter dado em outro idioma, como se fala norte, sul e tal, mas ela conseguiu construir de uma forma tão singular. E todos eles devem fazer, de alguma forma, talvez usando estratégias diferentes, porque é muito subjetivo. Depende muito da experiência, depende muito do repertório, depende de várias coisas. Mas, assim, isso que eu... São várias flechas, tendo que a imagem não ficou muito boa. Deixa eu tentar tirar o modo de apresentação, para ver se dá para ver melhor a imagem. Bom, mas são várias flechas. Eu acho que isso do que eu boto lá em apresentação. Não, mas estava antes. Ele saiu. O Alexandre, levanta ali, vamos lá, o Alexandre, mostra o teu repertório, Alexandre. O Alexandre, levanta ali, vamos lá, o 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 Alexandre. A expressão facial, a minha voz, e o que vai determinar a saída? É o meu interlocutor. O Alexandre, levanta ali, vamos lá, o Alexandre. Sei lá, estou inventando aqui, né? Por quê? Porque a gente sabe, o que vai determinar é isso. E a mesma coisa acontece na sala de aula. Esse aluno, ele sabe que ele tem que produzir na sala de aula. Ele vai dar um jeito. Não importa o caminho que ele vai usar. A estratégia que ele vai usar. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Com relação a esses alunos da CF3, quando eu dou alguma coisa para eles, eu costumo corrigir o português. Eu tenho que fazer isso ou eu estou fazendo errado? Porque, na verdade, eu acho que eles se confundem ao escrever o português com a língua deles. E daí a escrita vem errado. Talvez não for mesmo. O que eu acho, senhora? Tem maneiras de trabalhar a escrita? Isso aí é uma estratégia de língua, trabalhar a língua adicional. Não importa, pode ser aula de língua. O que eu faço? Claro que a gente, quando está aprendendo uma outra língua, a gente escreve do jeito que a gente sabe. Pode, do português padrão ou do inglês, seja lá qual for a língua alta. Então, como é que eu, particularmente, trabalho? Aí é que faz. Não sei. Eu trabalho com escrita. Entende? Eu faço eles se trocarem. Eu estabeleço uma rubrica, um descritor, assim com eles. A gente constrói juntos. Como é que a gente vai avaliar esse texto? Ah, o conteúdo, o interlocutor, se as palavras estão escritas, a gramática está correta. Quer dizer, tem várias, não só a gramática, porque um texto tem outras coisas. Tem a questão excursiva. E aí, eles leem um dos outros antes dele. E eles vão dando palpite no texto dos colegas. E aí, dá a chance deles reescreverem. Aí, depois, eles me dão o texto, eu uso a mesma. E aí, às vezes, eu... Depende do tempo que eu leio. Eu sei que, às vezes, não tem muito tempo para isso. Mas, se a gente tem tempo, a gente pode indicar que tem um problema, mas não corrigir. Pode dizer, olha, aqui tem um probleminha. Pode até dizer que tipo de problema tem. Um problema aqui de... Ortografia, por exemplo. Ou tem um problema de concordante. E aí, eles vão... Aí, te dá a chance deles reescreverem. E eles pensarem qual é o problema aqui. Porque, se não, se a gente fica só corrigindo, a gente não garante que ele vai, de repente, aprender. Porque a gente sabe muito bem que a correção, ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. O que a gente pode é condicionar, deixar ele com medo, ou inseguro. Um adulto, por exemplo, corrigir, não dá certo. A gente não gosta de ser corrigido. Por mais que a gente... Ah, pode me corrigir. Só que daí, se vai corrigir a pessoa, a pessoa não gosta. Criança está mais, assim, de boas, porque está na idade de aprender mesmo, estão acostumados e tal. Então, eu acho que tem estratégias. Mas a gente pode trabalhar também um dia a questão da escrita. Você está falando da escrita? Da escrita. Isso. A gente pode trabalhar a questão da escrita também. Algumas estratégias que as pessoas usam para trabalhar a escrita. Agora eu não consigo virar esse... Agora eu não consigo virar esse... Alguém lembra? O que é? Não lembra? Não lembra o que vai para a chostura do professor? Não lembra? Não lembra? Exatamente. Então, a maneira como a gente vê o nosso estudante. A maneira como a gente trata o nosso estudante. A maneira como a gente planeja a nossa aula pensando nesse estudante. A maneira como a gente corrige o trabalho desse estudante. A maneira como a gente orienta esse estudante. Como a gente organiza a nossa gestão de sala de aula. A grupal da aula. Isso é o extenso. Extenso, em inglês, quer dizer uma mistura de gosto e atitude. O aluno. E o extenso que ele faz. Ele investe na identidade que ele tem no público e com o aluno. Ele sabe o aluno. E ele usa esse fator do aprendizado. Se o objetivo de aprender é aprender o português. Ele vai fazer uso do crioulo ou do espanhol. Ou seja, tem alguma outra língua que esteja presente na escola? Olha só. O aluno vai usar a estratégia para que esse aluno chegue na língua portuguesa. Sem apagar a sua língua, a sua identidade, a sua cultura. Respeitando esse aluno. Respeitando o que ele traz para a sala de aula. Então, isso é o extenso brasileiro. Tá? Então, hoje... Vocês lembram da externo? Fala aqui. Eu quero falar que quando eu li o que... Eu achei que como não ficava postando. Porque o negócio é o seguinte. Eu tenho que... Quando a gente vai... O objeto de tudo é o português. Então, não dá para a gente ignorar o fato... O objeto de tudo é o português. O português é o alfabetização. E trazer essa falta de que o aluno ainda não... São sempre ator suciente. Ele não fala o português. Isso não é reduzir o aluno ao não saber. Isso é um fato que precisa ser olhado, encarado e pensado como ajudar. Que esse aluno... E o repertorio, então, para ser alfabetizado. Sabe? Porque, às vezes, traz como situa o fato de dizer... Não, mas você não vai fazer o que está reduzindo ao não saber. Mas, bom, ok. Eu sei que ele não sabe o seu idioma. O repertorio sabe como é que eu falo muito mais do que eu em outras línguas. Mas, eu falo... Isso é um aluno que precisa ter o repertório para entender minhas intervenções. Para ter um repertório, enfim, das palavras que a gente está sendo editadas. Estão sendo escritas. E não dá para também a gente achar que é o fato de a gente ter um olhar para esse lado do não saber. Isso não reduz o aluno ao não saber. Sabe? Eu fiquei... E ontem eu estava no texto e me mexeu de novo. Então, eu acho assim, acho que tem duas coisas que você tem que considerar aí. O fato dele não saber português não quer dizer que você veja ele ao mesmo. Tu entende? Tu tem que ver nele um potencial para ele não saber português. Porque se tu olha para ele, tu vê, ele não sabe português, ele não vai aprender. Ele tem muita dificuldade, entendeu? Existe. 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 Tem uma história. Alguém, não sei se alguém gosta da teoria do divórcio. Alguém aqui já luta. Provavelmente, já luta. Existe. E aí tem uma linguista que me fala muito de Andeventus. Ela até falou, agora se a voz não lua, era Pauline Libos. E ela tem um texto que começa o texto, assim, não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a história, tá? Ela começa contando de um coral que uma professora montou com pessoas sem pé. Na rua, pegava as pessoas e tal, e aí montou um coral para as pessoas. E aí o coral fez o maior sucesso. E de repente, as pessoas começaram a ver, aquelas pessoas não estão sem pé. Mas como cantores do coral maravilhosos. Olha, senhora, tu tem que pensar, tá? É óbvio que ele não sabe onde ele é, é claro. É óbvio, a gente sabe disso. Não tem como não negar isso. Mas, tu não pode chegar aqui, que é um ensaio. Eu acho que talvez o que está acontecendo aqui é um ajuste de sintonia. Porque vocês não pensam nisso. Isso eu já não aceito. Mas tem muitas escolas que olham para esses alunos achando que eles são menos. Entende? Que eles são mentalmente deficitários porque eles não conseguem falar com tudo isso. Porque eles são grupos, eu vou dizer aqui. Mas eles não são grupos. É nesse sentido que parece que a gente não pode mais dizer que, bom, ele ainda não sabe disso e ele precisa fazer isso, sabe? Que foi um pouco do que a gente não tem como a gente ignorar isso. Mas, assim, com todo respeito, no caso, que é a nossa escola, então a gente não olha assim. Então, como nós... Vamos ver qual é que as estratégias que eles usam. Vamos ver quais são as estratégias que eles usam para expandir... O repertório em língua portuguesa. E é isso que a gente quer. A gente quer que eles venham para cá e que eles expandam... O repertório em língua portuguesa. Para eles poderem fazer coisas usando a língua portuguesa. A mesma coisa que eles fazem usando o crioulo, eles devem também ser capazes de fazer usando a língua portuguesa. Estamos na mesma página, como a gente diz em inglês. Estamos na mesma sintonia, exatamente. Só que, assim, as palavras têm muito poder. A gente sabe muito bem disso. Né? Se a gente chega e diz assim, ah, esse aluno não sabe português. Agora, se a gente chega e diz, ah, esse aluno ainda está aprendendo português. Ele ainda tem muito português para aprender. Mas ele ainda está aprendendo. Olha como tem uma diferença. Essa é a postura. Porque tu não está negando que ele vai aprender. Tu não está tirando a possibilidade de ele aprender. Ele tem que ter inteligência para aprender. Tu não está olhando para ele só com o olhar do déficit. Tu entendeu? Tu está olhando para ele. Claro que, se a gente pensar, ele ainda não tem. Mas não olha esse não ter como um déficit. Olha esse não ter como um repertório em expansão. Porque é. Talvez ele ainda não tenha chegado lá na tua aula, naquilo que tu quer. Mas ele está diariamente expandindo. É impossível. Assim não é impossível tu negar que ele ainda não tem esse repertório. É impossível tu negar que a cada dia que passa, o repertório dele expande mais porque ele está no Brasil. Qualquer coisa que ele vá fazer, se ele não está falando com os colegas que falam a mesma língua, se ele tem e ele fatalmente vai ter que interagir com as pessoas brasileiras, Ele vai saber muito obrigado, ele vai saber por favor, ele vai saber como perguntar as coisas, como pedir as coisas, como comprar coisa na rua. Isso ele vai saber. Então, este é o extenso. Tu tem o extenso, não tem? Não, sim, não, não. Ah, desculpa, a minha questão é que eu fiquei com isso, não foi nem toda a banca, foi uma pessoa da banca. E aqui eu fico com ela. E aí, foi a questão é essa, que parece que a gente não pode, então, olhar com essa defasagem, que ainda não chegou no que seria o ideal que a gente gostaria, porque se a gente olhar isso, a gente está reduzindo a ele. Quando eu acho que, na verdade, negar o que a gente precisa ver para ajudar esse mundo a avançar, isso, senhor. Não, mas eu não estou falando de negar. Não, 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 não estou falando de ti, eu estou falando da minha colocação, porque a minha colocação não foi sobre a postura do professor, mas muitas vezes o que eu estou sentindo é que está se criando em torno disso, sabe, caindo às vezes no politicamente correto, o que não pode ser dito. E quando, na verdade, a questão é muito politicamente correta, né, gente? Os politicamente corretos, normalmente, estão acabando, porque eu não sei. Eu tenho, porque a gente se irrita, se irrita, eu também, volta e meia, eu falo alguma, desculpa, eu vou falar, alguma merda, e aí depois eu falo, eu falei isso, né, ah, que saco, porque eu sou politicamente correta. Mas é, né, se ele for dissociado numa tomada de consciência, não adianta de nada. Exatamente, a gente tem que ser com a capacidade, exatamente. Entende? Porque a gente fica falando, falando, falando isso, que aí eu não posso dizer, mas eu não olho de verdade daí, para essa questão que a gente precisa olhar. Não, mas tem que olhar. Entendeu? Essa é a minha questão. E eu vou trazer, então, você. Ah, consegui, Lina. Nossa, você sabe. Eu acho que é a coisa mais interessante, porque se é, assim, isso, eu já falo aí, mas tudo bem, eu acho que é, assim, bom, então, gente, olha só, eu trouxe o seguinte, eu não sei se leram, se não leram, quem leu, ótimo, quem não leu, não tem problema. Eu peguei só, só as vinhetas das práticas dos três professores, da Stephanie, da Carla e do Justin. São os mesmos professores que a gente trabalhou na outra, só que agora são outras práticas. E aí a gente vai ver como é que eles estão fazendo na sala de aula. E aí eu quero que vocês olhem justamente o extenso transmínio desses professores. Como é que se manifesta? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma bagunça. Óbvio que eu tenho que fazer alguma bagunça, senão não vai... Então, vocês vão trabalhar em trios. Tá? E cada trio vai ler a vinheta de um professor só. Certo? Vamos ver se vai dar certo. E aí a ideia é a seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui um espaço para vocês resumirem, tá? Ó, a vinheta e responderem. E eu só... E vão aparecer os perguntas. Não, não tem votado. Agora aí apareceu, ó, o disco do nosso colega aumentou a baseada. Então, olha aqui quem tem. A tela é só que a gente não vai... Porque eu acabei tirando o corte desse canal, né? Falando em teste. Então, aqui tem umas perguntas, ó. Que depois eu vou ver, eu vou distribuir... Eu só estou explicando antes de... Distribuir o que vocês devem acontecer na aula de vocês também, né? Vocês... Distribui o negócio antes? Então, eu estou fazendo isso para vocês ouvirem primeiro, tá? Vocês vão ler a vinheta. Eu vou dizer de quem é a vinheta que vocês vão ler. Um grupo de vocês. E aí vocês vão responder essas perguntas aqui, aqui no espaço. Embaixo do nome do professor que vocês vão ler, tá? Aí, num segundo momento, vocês vão se encontrar com alguém que leu sobre outros professores. E vocês vão contar. E vão colocar nas outras colunas o que o colega contou sobre o professor que ele leu. Deu para entender? Querem que eu faça uma... Não, às vezes, é importante, né? Às vezes, é importante, porque ensinar, educar, é ser importante. É ou não é verdade? Então, é isso, tá? Tipo assim... Ele leu da Stephanie, eu vi da Carla, ela leu do Johnny. Tá? Com o meu grupo. Cada um leu com seu grupo. Aí, a gente vai se reunir, nós três. Eu conto o que eu vi. Ele vai votando ali. Ele conta o que ele leu. Ela conta o que ele leu. Sempre respondendo as perguntas. Tá bom? Vocês vão ver... Que o início, ó... Tá o nome da professora ali. Por exemplo, da Cágua, da Quinta. Então, se a gente ia juntar... Certo, né? Então, deixa eu... Você tá me empreendendo, tá? Não, eu vou pra baixo. É, tá meio complicado, porque o outro jeito está nesse trabalho. É, tá meio complicado. É, tá meio complicado. É, tá meio complicado. Primeiro, eu vou distribuir... E depois eu digo quem é quem, tá? Qual é a outra pessoa que vai ter conhecimento. É verdade? É verdade. De acordo com as coisas que a gente tem e na educação. É, tá meio complicado. Obrigada. 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 Obrigada.